Hello pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lynn e moro aqui no Japão. Antes de começar, já deixa aquele joinha, curta e compartilha, se inscreva e vamos lá para o vídeo. Hoje é o tutorial de como fazer essa tartaruguinha em origami. Ela veio no pacote do Kit Kat, aí tem um tutorial aqui, na verdade é pra fazer nessa folha. E era assim a embalagem, sabor Ocean Salt. Então vamos lá para o tutorial. Pra quem não é familiarizado com o origami, a gente normalmente precisa de um quadrado perfeito. E como que se faz esse quadrado perfeito para quem não tem o papel origami já na medida certa? Vou pegar aqui um sulfite e a gente precisa fazer um quadrado. E pra fazer um quadrado, deixa eu só empurrar as coisinhas pra lá. Opa! A gente precisa fazer um triângulo. Deixa eu pegar essa parte aqui que tá mais certa. Então vamos começar assim, pega-se um sulfite e essa reta, essa reta tem que vir aqui, certinho, para se fazer um triângulo. Ó, bem certinho. E a gente dobra. Bem dobradinho, bem bonitinho. E esse aqui vai se transformar em nosso quadrado. A gente precisa eliminar essa parte aqui. A gente pode cortar ou dobrar e estiletar. Eu prefiro com estilete porque o corte fica mais certo. Eu dobro aqui e vou tirar o excesso. Pronto. Agora temos o quadrado perfeito. Pra fazer essa tartaruga, a gente dobra, como já estava dobrado mesmo, e vamos fazer a outra dobra. Deixa aqui a parte maior reta pro lado de cá, pra poder fazer melhor, tá? A gente dobra até o meio. Assim, ó. Vai seguir paralela aqui e aqui, pra ficar bem certinho mesmo. Temos aqui um triângulo perfeito. Agora, a gente vai pegar e dar uma viradinha. A parte aberta está pra cima. E, pra facilitar, a gente vai fazer uma dobra aqui, ó, pra baixo, paralela. Sempre reto. Sempre reto, bem certinho, pra ficar bem certinho mesmo. Dá uma vincada, desdobra. Agora, a gente vai pegar e dar uma abertura aqui e vamos dobrar pra baixo, utilizando o vinco que acabamos de fazer. Pode colocar a mão aqui por dentro, pra facilitar. E já pega essa pontinha e junta aqui com essas pontinhas. Pronto. Vamos virar. E fazer a mesma coisa. Pra facilitar, vamos vincar. Desdobra. Abre. E essa pontinha vem aqui pra baixo. Prontinho. Aí, vamos fazer mais duas dobras. E essa reta vem aqui no meio. Vinca bem, porque vamos utilizar essa vinca. Esse lado também. Pode fazer um de cada? Pode. Mas daí a gente já mostra. Porque o lado de trás não vai precisar fazer isso. Igual no tsuru, que é aquele passarinho famoso do origami japonês. Que precisa os quatro lados serem iguais. Pronto. Agora a gente desdobra. Ficou aqui os vincos. A gente vai abrir. E as partes aqui vincadas vão para dentro. É só seguir o vinco. Primeira parte já foi. Segunda parte também. Agora a gente deixa assim pra cima. Agora, o único horário que a gente tem que usar uma tesoura aqui é pra cortar. Aqui do meio pra cima ou aqui da cima pra baixo. Mas daí tem, ó. Até aqui. Nesse vinco aqui. Cortar. E esses serão os braços da tartaruga. Pronto. Cortei aqui no meio. Já podemos fazer os braços. Que é... Já ia fazer errado, hein? Ó. Nesse vinco aqui a gente vai seguir. E a mesma coisa. Acabei de aprender esse origami. Como eu vi que era facinho, então... Dá pra ensinar. Pra quem acha que fica muito comprido e quer dar uma diminuída no braço, porque as perninhas vão ser curtinhas... Pode fazer o seguinte. Vamos dobrar até aqui, ó. Essa pontinha. Até aqui. E daí, quando abrimos, a gente coloca pra dentro. Pra dar uma escondida também, né? Não ficar tudo pra fora exposto. Aí ela vai ficar retinha. Nesse lado a mesma coisa. A gente vai dobrar até aqui, na risquinha. Só pra ficar certinho e ter uma base. Desdobra. Abre. Coloca pra dentro, bem nos vincos. Pronto. O braço está pronto. Agora vamos fazer a cabeça. Aqui. A gente dobra aqui pra baixo. Pode ser no limite mesmo. Ou um pouco mais pra cima, vocês que sabem. E uma pra cima. Deixando um espacinho aqui. Pronto. Agora, o casco, ele tem que ser reto. Então, a gente não pode seguir essa reta aqui, aqui. Ele tem que ser reto. Aqui vai no olhômetro mesmo. Você achou que aqui tá retinho, você dobra. Aqui é a mesma coisa. Ó. Agora, vamos fazer as perninhas, que também é no olhômetro, mas você pode seguir aqui. Vou dobrar assim, ó. Vou pegar aqui o lápis. Vou utilizar essa retinha aqui, ó. E nesse pontinho aqui. Mas você pode fazer mais pra baixo, ou mais pra cima, sei lá. Fica aí a critério e escolha de vocês. Você achou que a perninha ficou muito arreganhada, você faz mais pra baixo. Agora, o rabinho é a mesma coisa que a cabeça. Pode ir lá tudo, mas eu não vou tudo, não. Vou mais pra ponta aqui. E uma pra baixo, deixando um espacinho. Daí, a tartaruga está pronta, é só virar. Olha só que bonitinha que ela fica. Não é mesmo? Fica uma gracinha. E ela fica meio que 3D, porque ela fica uma altura por causa das patas. Aí, ela fica assim, levantadinha. Só não pula, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha. E se quer mais sobre origamis, eu trago aqui, que eu sei alguns. E foi isso. Até mais. Tchau! E aí E aí E aí